Histórico, o que o Senhor passou na cruz é histórico. Sim, Senhor, nós sabemos que é verdade tudo o que o Senhor sofreu por amor de nós. Nós te bendizemos, Senhor, por tão grande amor. Obrigado, Senhor. Nós te bendizemos, Senhor, e ouvindo tudo isso que o diácono foi nos trazendo, diante de toda parábola, de toda figura, de tudo aquilo que nós não entendemos, uma única coisa que fica clara para nós, Deus nos ama. Amém. Deus nos ama. É isso, Senhor. Você pode não estar entendendo nada, mas o pano de fundo de tudo isso é o amor de nosso Senhor. Amém. E eu gosto muito de uma frase que eu ouvi num filme uma vez, se nós soubéssemos aquilo que Deus sabe, agiríamos como Ele acha. Deus sabe tudo sobre nós. Amém. Tudo sobre nós. E Ele não despreza nada para nos amar. E tudo que Ele podia ter feito, Ele já fez para provar isso para cada um de nós. Por isso, meu irmão, minha irmã, entrega agora o teu sofrimento, a tua dor, a tua luta, a tua batalha. Não desperdice, não desperdice essa oportunidade de amar a Jesus um pouco mais, de se unir agora a dor dEle. De se unir neste momento. Nós estamos na semana mais propícia para isso. Nós estamos na semana maior. Nós estamos neste dia onde Jesus foi entregue. onde o momento terrível para Ele começou. Senhor, nós queremos nos unir agora a Ti neste momento com as nossas dores tão pequenas diante de tudo aquilo que o Senhor viveu. Mas são, Senhor, os nossos sofrimentos. Que é muito pequeno, Senhor, mas o Senhor sabe como eles são difíceis para cada um de nós. Como Ele tem nos tirado lágrimas. Como tem feito muitas vezes com que o desânimo batesse a porta do nosso coração. Mas nós queremos neste momento te entregar, Senhor. E te entregando, sim, Senhor, já exorcizamos a tristeza. Exorcizamos o desânimo. Sim, Senhor, nós não queremos nos abater. Mas queremos renovar a nossa confiança em Ti. Por isso, Senhor, pela Tua paixão, pelas Tuas dores, pelas Tuas chagas, Senhor. Vem nos visitando neste momento. Para que nós possamos ser iluminados agora com esta grande verdade. Há uma possibilidade de Te amarmos mais diante de todo este sofrimento que nós estamos vivendo. E nós queremos aproveitar para exercer o nosso chamado. Que é para Te amar, Senhor. Sim, Senhor Jesus, nos ajuda. Meu Jesus, tão humilhado, que pelo mundo foi desprezado. Eu não quero lhe desprezar hoje, mas eu quero Te amar, Senhor. Eu quero Te amar. Meu Jesus, tão humilhado. Pelo mundo desprezado. Enche o Teu coração de amor e diz para Ele. Hoje eu quero lhe dizer que eu Te amo. Que eu Te amo. É a nossa oração, meu Jesus. Meu Jesus, tão humilhado. Diante do nosso sofrimento, da nossa humilhação, Senhor. Pelo mundo desprezado. Eu quero lhe dizer, Senhor, que eu Te amo. Hoje eu quero lhe dizer que eu Te amo. Que eu Te amo. Canta forte, meu irmão. Meu chamado. Meu chamado é pra Te amar. E amado te tornar. Entre os homens. Reúne todo o sofrimento que você tem agora e canta. Meu chamado é pra Te amar. Nós te amamos, Jesus. Te amamos. E amado te tornar. Entre os homens. Me veio a memória aqui, os momentos mais duros que eu tive de sofrimento. Minha mãe sempre me ensinou a ir a Deus. E as coisas de Deus. Então, por exemplo, na minha casa, na sua casa, você tem coisas de Deus que lembram Deus. Não tem? Imagem? Você tem uma imagem de Nossa Senhora? Nós não idolatramos Nossa Senhora. É uma foto. É uma imagem. Mas minhas filhas me viam ali. Diante de Nossa Senhora, apresentando todas as situações. Faça isso. Apresente pra Deus. Crie ambiente na sua casa. Porque nós temos essa escolha. A escolha do desespero ou da fé. E enquanto o André cantava, ou o Diácono rezava, me vinha isso. Que Deus já está movendo conosco. Desde lá do camarim, eu e a Val estávamos conversando. Justamente essa palavra. Agora, que Deus, ele é o único que consegue tirar de um mal, aparente, como o Diácono falou, um bem permanente. Deus consegue tirar de um mal algo bom. Paula, estou cega. Está doendo demais. Não estou conseguindo. Você é limitado. Eu sou limitado. Mas Deus não. Então, pra onde você olha? Olhos fixos no Senhor. Na hora do sofrimento, na hora da dor, olhos fixos no Senhor. E tanta coisa a gente aprendeu hoje, Val. Vou jogar agora pra você, né? Pelo horário. Obrigada, viu, Diácono, pela sua partilha. Porque eu aprendi muito. Primeiro que a palavra de Deus é viva. E que se a gente não está percebendo, mas tem ali a vontade de Deus, vamos ficar firme. Eu achei que ninguém está entendendo nada do que eu estava falando. Nada. Que é preciso caminhar em direção à vontade de Deus. Exatamente. Que Deus se manifesta sempre, que é preciso que a gente fique atento. Vamos ficar atentos. Deus está em todos os lugares, né? E as visitas de Deus, Val. Exato. Que às vezes são planejadas e às vezes a gente é pego de surpresa, né? Mas Deus está tirando sempre de algo mal um bem maior. De tudo que o Diácono falou, o Diácono que ficou mais forte pra mim é a certeza. Deus não perde o controle e Ele não nos abandona. É o amor de Deus aqui. Nós não estamos sozinhos jogados à sorte. Sabe aquela frase que a gente diz, ai, seja o que Deus quiser, no sentido assim, está fora do controle de todo mundo? Não, Deus não perde o controle. É isso que a palavra de Deus vem nos falar hoje. Deus não te abandona. Está sob o controle de Deus. Segura firme, aguenta mais um pouquinho. Aguenta firme, meu filho. Vai passar. Um desu.